Primeiro vamos avaliar aqui, ó Não é muito grosso, né? Mas o padrão dessas revistas aqui são 44 A qualidade tá muito boa, tá? Ó, papel brilhante, claro, a impressão podia estar mais... Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Aqui é o Vini e nesse vídeo aqui eu recebi um negocinho aqui, ó Da, 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 editora Europa O que será que eu recebi aqui, ó? Eu não sei ainda O que será que a gente tem aqui dentro? Vocês já vão saber, antes de mim, até Figurativamente falando, né? Porque é óbvio que o vídeo vai ao ar e eu já vou estar sabendo o que é Mas nesse momento eu não sei ainda E vocês vão estar sabendo antes de mim Porque vocês já vão ter visto logo no início do vídeo o que é Bom, vamos abrir aqui e vamos ver o que é É uma revista, obviamente, mas que revista que é? Não sei Eu vou abrir e vou folhear ela com vocês Vou usar aqui o meu super carimbo censurador aqui de informações confidenciais Mega fofo Que tem uma lâmina no estilo Assassin's Creed Pra abrir aqui o pacote Vou abrir com... só que eu não vou fazer igual eu faço em outros vídeos Porque eu não quero danificar ali a revista, né? Vamos cortar aqui devagarinho Pra poder abrir Pô, eles não deram nenhuma folguinha aqui, cara Pra poder cortar Eu gostaria de pegar na dobra assim, ó Vou fazer por aqui mesmo Mas eu queria usar o pacote Fazer o que? Nossa, a lâmina é muito afiada, vocês não tem noção Ah, eu acho que são dois detonados Realmente eu não sabia o que tinha aqui dentro, tá? Nós temos aqui então o detonado do Sea of Stars E o detonado do Hogwarts Legacy Galera, a partir de agora esse vídeo vai se dividir em dois então Como são duas revistas Esse vídeo aqui a gente vai continuar com... Folhando aqui o Hogwarts Legacy Tá? E vou fazer uma segunda parte desse vídeo Que vai ser publicada próximo dessa primeira parte Onde nós vamos folhear essa daqui Se você tiver interesse Tá? Pra não ficar um vídeo muito longo folheando uma só Agora então eu vou abrir essa embalagem E a gente vai fazer o nosso... Vamos folhear Show? Bem galera, tá aberto Se você já viu algum vídeo meu folheando a revista Você já vai saber como eu faço as coisas Se você não viu ainda Aproveite aí E assista os outros também, tá? Como funciona? Primeiro eu vou avaliar a qualidade da revista E depois eu vou colocar ela aqui De uma maneira onde a câmera enquadre ela todinha Ou seja, se você estiver vendo na tela desse vídeo Na tela do seu computador Esse vídeo vai estar em Full HD E você provavelmente vai conseguir ler a revista se quiser Pausando o vídeo Tá? Por causa da alta qualidade que eu costumo gravar Primeiro vamos avaliar aqui Ó Não é muito grosso, né? Mas o padrão dessas revistas aqui são 40 e poucas páginas mesmo Ó 48 Então a gente soma com a capa e a contracapa aqui 49 e 50 Então são 50 páginas A qualidade do papel A qualidade tá muito boa Tá? Ó Papel brilhante Claro, impressão podia ter mais contraste Ter mais brilho É uma impressão meio... As cores são lavadas Não sei se vocês conseguem perceber Mas as cores são meio lavadas Mas serve a propósito A folha O papel tem uma gramatura muito boa Ó Conseguem ouvir? Deixa eu colocar perto do microfone Cara, é quase uma cartolina, tá? Então tem uma qualidade muito boa Vou colocar aqui, ó Tá bem enquadradinho E a gente vai começar a folhear isso daqui Tá? Vocês vão ver Eu vou evitar fazer muitos comentários O foco aqui é só em folhear mesmo Espero que esteja focado Vamos lá O foco aqui é só O foco aqui é só Beleza! Vocês viram aqui então Como é essa revista em poucos minutos, né? Se você quiser ir parando pra ler Provavelmente você vai conseguir Se não... Se não der exatamente Mas você pelo menos vai ter uma boa noção Pelo que eu vi aqui Eu achei um detonado bem bacana Eu cheguei a jogar esse jogo logo que saiu Eu joguei até... Essa parte aqui Um pouco pra frente disso Tá? Cheguei a jogar... Eu não cheguei até essa parte Mas eu cheguei até essa Então eu joguei até aqui Logo em seguida que saiu Qual é o problema disso? Bom, é porque esse jogo... No momento que eu tô gravando esse vídeo Eu não sei quando ele vai ao ar, tá? Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui Galera, já tem eu acho que seis meses ou mais Que esse jogo foi lançado Então o problema é que demorou muito Pra sair o detonado É... Esse é o problema de eu ter feito esse formato aqui Eu gostava mais quando era revista Galera, o jogo lançava esse mês Na revista do mês que vem Já tinha detonado Mas infelizmente Quanto a isso aí A editora regrediu demais É incrível pensar Porque em momentos de internet Onde você consegue a qualquer momento Acessar o YouTube De graça E ver alguém jogando E passando por uma parte Onde você tá engalhado Ou seja, é muito mais prático Do que você ler um detonado Que às vezes você vai ler aqui Mas não vai entender Vai tentar... Já aconteceu com você? Comigo já Um monte de vezes Eu lia um detonado Faça X, Y, Z Da, 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 da Aí eu tentava fazer Não conseguia Não conseguia Não conseguia Aí depois Às vezes eu descobria Que tinha um detalhezinho Que o detonado não falou Que eu não tava fazendo Porque não falou, né? Ou então Eu tava fazendo um negocinho errado E... Depois de muito tentar Isso na época da revista Quando não tinha internet Hoje não Hoje você olha no YouTube Ah, então ele fez isso Fez aquilo Pulou nesse ponto Ah, tá Vou fazer igual Pronto Então no momento tão dinâmico Que logo em seguida Que o jogo saiu Já tem esse tipo de Detonado No YouTube disponível Demorar seis meses Ou mais Pra lançar um detonado físico É complicado Acaba se tornando Um produto pra colecionador Né? E... Bom Esse é um mercado Que eu não sei Se ele sobrevive Se ele viver apenas De produtos pra colecionadores Mas essa é só Minha opinião Diz aí O que você acha Bom, galera Nesse vídeo é isso Então Não se esqueça Que nós vamos ter A parte dois E... Se inscreva no canal Ative o sininho Pro YouTube Te avisar Quando a gente lançar Algum vídeo novo Qualquer sugestão Qualquer dúvida O que você acha Das minhas opiniões Deixem nos comentários Que eu procuro ler E responder todo mundo Beleza? E se você quiser Essa revista também Vai estar nos links Da descrição No primeiro link Vai ter dois links Do Google Docs O primeiro link Vai ter esse produto aqui Diversos outros Que eu já fiz Unboxing no canal Todos os produtos Que estiverem lá Já tem unboxing no canal Tá? Então você pode Acessar lá E comprar o produto No segundo link Vai ter alguns produtos Que tem unboxing E outros que não tem Mas que eu achei Que eram promoções legais Para compartilhar com vocês Então isso vai estar No segundo link Tem diversas outras coisas Na descrição também Show? Nesse vídeo é isso então galera A gente encerra por aqui Muito obrigado por ter assistido E até a próxima Falou!